Laroyê, Mojubá! Salve o guardião e a guardiã de cada um de vocês! E é o seguinte, da boca de quem não presta, você não pode esperar nada! Laroyê, chur, salve o pombongiro! Eu canto assim, ó! Oi, lave a sua boca! Quando for falar de mim, eu não devo a ninguém, mas são muitos que devem a mim! Palavras malditas, palavras desgraçadas, vem da boca de quem eu amava colocar o meu nome na praça! Palavras ao vento, história mal inventada, mas na boca de quem não presta, tu não pode esperar nada! Oi, quem diria? Quem diria? Oi, quem diria? E você lhe trairia? Oi, quem diria? Quem diria? Oi, quem diria? E você lhe trairia? O amor é bom, quando é correspondido, ou carrega um amor falso e outro amor bandido! O amor é bom, quando for correspondido, ou carrega um amor falso e outro amor bandido! Laroyê! Amor, 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 eu que tanto amei você e você me apunha, amor! Amor, 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 eu que tanto amei você e você me apunha, amor! Oi, lave a sua boca! Quando for falar de mim, eu não devo a ninguém, mas são muitos que devem a mim! Palavras malditas, palavras desgraçadas, vem da boca de quem eu amava, colocar o meu nome na praça! Palavras ao vento, história mal inventada, mas na boca de quem não presta, tu não pode esperar nada! Oi, quem diria? O amor é bom, quando é correspondido, ou carrega um amor falso e outro amor bandido! O amor é bom, amor, 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 eu que tanto amei você e você me apunha, amor! Amor, 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 eu que tanto amei você e você me apunha, amor! O amor é bom, quando é correspondido, ou carrega o amor falso e outro amor bandido!